E esse chamado aconteceu comigo, descendo a avenida, cantando o enredo, como se batesse nas minhas costas e falassem, e aí, tá bom? É isso que você quer? Eu percebi que não era aquilo. Isso é o auge da escola, sabe disso, no auge da... Até a Mariana falou, você é louco, você é leão, você é louco? Agora, olha aí, olha aí, olha aí, vai abandonar, falei, peraí, não dá mais, não dá mais. Então, esse chamado que eu tive, me fez realmente, para aí, chega aí, agora vamos começar. E abandonou, e aí eu fui realmente igrejar. Aí, fui igrejar... Você fez esse lado espiritual? Aí, fiquei esse lado espiritual, fui aonde que há 30 anos agora, 85, 85, como aconteceu isso, no chamado, 2015. Então, eu vou falar para você, há uns 26 anos atrás, recebi esse chamado e não deixei mais. De lá para cá, foi a minha vida, sem ser religioso, sem nada, não tenho nada. Foi a minha vida, é realmente essa vida que foi o melhor caminho. De tudo isso que eu falei, foi o melhor caminho. Entrei no descanso, estou sossegado, endireitei a... Boa!